Ela tem um olhar de menina, sabe o que quer Um perfume que exala alegria, de ser o que é Ela baila na bolsa da vida, sozinha e confusa Com um sorriso nos dá, deslucia, a noite que finda Traz contigo um fogo que esquenta e ilumina Ela aperta com todos e me penitiza Num breve momento ela desaparece Me revela o desejo de te ver novamente Ela volta por cima no sangue do ato Um olhar de menina me deixa em pacto Ela volta sozinha, agora só pra mim E meu olhar de menina não se perdeu em mim Meus olhos que brilham refletem essa imagem Ela sabe o feitiço que me deixa contente Eu espero, eu espero Seu olhar como um presente E meu olhar de menina não se perdeu em mim E meu olhar de menina não se perdeu em mim